Muito boa noite meus amigos, tá tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é TH diretamente do Rimas Elaboradas pra apresentar mais um vídeo pra vocês Oh, minha cadeira tá piscando aqui, que isso? Vamo que vamo Você já ouviu alguma rima que bugou você, mano? É a rima que buga os fãs Porque os fãs gostam de rima, mas as vezes o MC manda alguma coisa e a gente fica bugado Eu quero falar sobre isso hoje com vocês Mas eu também quero falar que o duelo de MCs nacional foi adiado A gente não sabe ainda quando vai ser, mas sabe que vai rolar Então tenham paciência, que a gente vai se libertar desse covid e tudo vai dar certo Se você quer receber um salve do canal, deixa seu Instagram aqui embaixo Agora a gente só manda salve pra quem deixa o Instagram Ah, cala a boca Eu sou muito, mas o Apolo e C não emprasa O Japa tá no meu trio Pega no colo, Japa tá casa Você tá ligado, mano? Você é um escroto Em cima dessa batida Mano, você só fica aqui falando da minha vida Ah, você só manda a rima clichê ao meu parceiro Na verdade, esse aqui é o papel Eu não vou pegar o Japa no colo Sabe o que eu vou pegar no colo? É aquele troféu Ah, como é que eu falo? Mano, na verdade é certo que é orgulhoso Que eu vou voltar pra casa Porque hoje eu vou dar uma surra e vou levar os três famosos Não vai levar os três famosos Sabe que conteúdo eu boto? Pode pegar no colo Eu deixo você bater uma foto Você tá ligado, mano? Eu sou um europeão Sabe que eu faço improvisação Pode bater uma foto, mas esse troféu do Cante é o campeão Ah, essa aqui é a era do celular, meu amigo Na verdade é que eu tô desenvolvendo Pra que é que eu vou querer tirar foto? Tá tudo registrado Mais de mil cabeças vendo Olha aí, como é que eu falo Mano, na verdade é que você é arrombado É porque eu saí da favela E hoje eu tô cantando aqui nesse palco lotado Ei, cala boca Faça uma rima Antes que eu te remove Era mil cabeças vendo Arranquei a sua 999 Ah Esse tá na casa, porra É que eu amo essa cultura Acomodei a ditadura A vida é dura E você sabe Eu tenho rima Ligue na base Sabe que tem momento que ela não cabe Mandar caru, mandar o Dudu Que pena, mano Hoje você rala, já que Vem mandar rima ruim Eu vim pra mandar porrada na sua cara Eu não perco nada, pô Eu mando a caru Eu vou mandar desechuvar Porque eu sou tupã Nesse lar Eu acho que você não vai nadar Eu posso escutar Ou discutir Você tá me atristado Eu vou incluir Mas que pena que eu sou uma bomba relógio E tudo que eu faço é destruir Destruir Exatamente porque eu tô aqui Você quer falar que eu sou tupã Faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é o MC Pois mandaca tá destruindo o seu mundo inteiro Aprisionado igualzinho um ferri Como é que eu venho? Mas eu que venho Isso é desenho Isso é desenho Não Isso é um mais do mais do que esse engenho Até porque Você tem que entender Que mandaca tá aqui Falei que engenho com forma engenhosa Infinita raio Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo Mãe eu tinha só pra uma guitarra Hein? Você não se lembra disso Olha que é absurdo Você é tupi Os heróis rasga no dente Porque o Islândia aqui é botocudo Não Não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandacaru é Slash Espírito Santo Domine o solo Cê percebeu? No caso você não passará Pois mandaca é Jimmy Hendrick No beat é Kendrick Lamar Yeah Mas eu posso te explicar Você é Kendrick Lamar Não quero escutar Porque aqui é favela Quando o sol tocado Do Nupoer se é acústica Hein? Você não entende, pô? Que é outro pick, meu bro? Vai pra cultura de branco A pré-Europa não escuta rock'n'roll Não Nós disso aqui é o que separa os homens dos meninos Ale Ele não tem moral Ele não tem ideia Só que analisa primeiro, irmão E analisa a ideia O cara tá rimando nessa malacidade Mas sinceramente, mano, ela só tem desespero Pedi isso aqui pra ele O que é essa porra falou? Vocês entenderam? Só pra acender Que eu sou do seu longo Para, madre Pega o povo Meu parceiro Mas aqui se é igual Chega a lista Da joguida maluca Nunca chega em primeiro O meu irmão Olha só Sem calor Enquanto eu sou MC Você vai ser um carro Sem motor Eu sou um carro Sem motor Não é consequência É só consequência Mas você não rima com a sua transparência Você tem paciência Aqui eu já te chuto Você tem paciência Já eu sou pavio curto Pode crer Você é pavio curto Por isso que aqui você não passa de um cabaço Mas não se esqueça Quem joga bomba que tem pavio curto Ela estoura antes da hora e arranca teu próprio traço Rima fraca na levada Esse cara aqui veio com rima de piada A sua cara vai sair quebrada A diferença de um homem bomba Foi MC Bumbum pra nada É a moral agora Nós conhecemos o enredo O pavio curto aqui vai apagar mais cedo E não tem problema lançar o bumbum granada Esse é o ritmo que tá embalando todas as quebradas É o ritmo que tá embalando Não decide, até nos acréscimo O que o curi rima aqui Vai se não rima um décimo Tá na final? Pode crer essa resposta Mas você não chega tão longe Sem o crowd ser nas costas Nossa, rima do Krauk Que rima previsível Quer falar da pessoa teu colo Esse é o nível Que se é polvinho Puta que pariu Fica o dia inteiro no Insta Deixa eu ver aqui Tem um bloco que seguiu Esse cara é bacana Achar que faz EP Minha energia emana De quem se dama Falei Krauk Isso foi sério Krauk de HB20 Levando o Basque pro cemitério Aí meu mano Sem maldade Você não tá no microfone Você não mandou nem uma rima boa Com seu nome Falou tanto do Krauk É fato Contou tanto com o pau do cara Que hoje o Karate acordou fraco Então eu não vou falar mais do Krauk Sou MC Meu nome eu vou falar Eu sou guri Por isso que agora eu te miro E eu não erro Krauk pode deixar quieto Esse aqui eu mato Eu mesmo enterro Ai, ai, ai Quê? O insancional, o insancional! Fala com isso! No verso, o Alemão Caterdes! A gente saindo na porrada e você ganhando dinheiro fazendo seu react! Parou! Aí, na moral, perto desmonta! Hoje, meu mano, a minha batalha pagou tuas contas! Ah, faz favor, amigão! Efaios, tá de brincadeira? Quer falar pro Prado que ele passou a roubar do seu hipócrita? Você faz isso toda quinta-feira? Tá falando o quê? E agora você quer falar? Falou do meu aliado! Não, vamos, rapaziada. Pô, faz um arrimão! Que falou do meu aliado! Ai, tá ver i no meu trabalho! Plá, plá, plá! Tão falando do seu aliado! Vocês tavam brigando, se eu vira casaca do caralho! 1, 2, 3, 4 Ae! Eu só sou reparação do que? Tá malucado por que você pagou? Tá malucado? Quem mandou você parar o bagulho? Se só não adianta Porque mesmo assim dá pra mandar a rima boa Porque se eu saber não, mano Eu realmente gravei o réplico da rima que o farol te amassa E o dinheiro que deu lá, não dá nem pra pagar meu Uber de volta pra casa Tá tranquilo então, faça uma improvisação Se não dá pra pagar teu Uber, vai atrás do caminhão arrastando a cara no chão Aí, tu fala aqui pra chão na aldeia? Vou além, como foi? Tu parece um próprio, me dê esse e-mail Demorou, mas cê tá ligado, que rimando vocês tão à toa Falou que eu fui fazer um show na aldeia e no meu show só colou umas 20 pessoas Pra mim como? Tá ótimo, de bom tamanho, porque esse que é o movimento Essas 20 pessoas tem 1% do sonho do Prado, que é 200% do seu talento E o que eu sou da Miguel? Porque depois que o gênio saiu da lâmpada Ele pode fazer a generidade que quiser Tudo bem? Sabe que isso é normal? Isso é letão Enquanto você assistia a Aladdin, eu assisti o Jim ganhando o nacional Tudo bem, que eu ganho o seu jeito Hoje o seu corpo morto, eu boto e bota do chão verde É a diferença que você não tá entendendo Nessa percepção, cê tava vendo o de ganhar Na minha eu tava vendo o Coel perdendo Porque eu quero ver esse tempo inteiro Sabe pro que agora eu tô te matando Já que assistiu o Jim ser o campeão Nesse ano eu assisti o Jim ganhando Tudo bem, cê tá ligado meu mano Que agora aqui, mas você não consome Cê viu o Coel perdendo, ele perdeu e me ensinou Eu vou lá honrar o nome Você tá ligado, mano, quer ser o seu fim Você viu o Coel perdendo, hoje eu vejo você perder pra mim Eu perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa Não venho, você manda a rima que você tá mandando Há cinco anos, quando a batalha era na pronta Eu perdi grata, eu testemunho Cê tá ligado que ser aluno Você quer representar o nome do Coel Mas você não tá representando nem o do Bruno É foda Cê tá ligado, que é poesia Ele falou que eu sou o JP Mas com o beat você não tem sintonia Claro que eu amei a sintonia Você tá ligado meu mano, que agora eu deixo o rastro Há, tem o nome da RG por causa da sua mãe Mas na cadeia, eu sou seu quadrasto Manda tá ligado, que eu tenho uma garotinha que eu corra Esse aqui é o JP É o novo irmãozinho do Apollo E aí, nós vamos por o mundo É hora de você deixar o like, porque cê deve ter esquecido Então cola com nós, é hora do nosso salve Né meu amigo, aqui a gente abre o salve assim Na hora, porque cê sabe que a gente gosta Dessa energia que vem no momento Que ela é o que comanda Por isso que o primeiro salve de hoje eu já vou mandar aqui É o Flávio Miranda Ele tá assistindo a gente da Angola Um abraço pra você também, cê tá ligado Deixa a gente bem feliz Por isso que depois eu vou mandar um salve pro Smoking GX Cê é louco, maluco É o ninja aí, ó É o Nailton o nome dele, cê sabe que aqui a gente pode Até falar diferente, mas a gente não erra Por isso que depois dele eu vou mandar um salve aqui, ó Pro Rubens Serra Então satisfação quebrada Tamo junto na jornada